Alô! Pessoal? Tem alguém aí? Ué, onde é que acende isso aqui, hein? Ô gente, que surpresa boa! E eu nem desconfiei de nada! Puxa, obrigado vocês terem lembrado do Dia do Nutricionista. Afinal, somos nós que ajudamos a combater todos os dias três problemas que afetam todo o mundo. A fome, a obesidade e o desperdício. Puxa, ó, mas o nosso maior presente mesmo é poder ajudar você todos os dias a ter uma alimentação mais saudável. É por isso que nós ainda lutamos muito para que no futuro problemas como a fome, a obesidade e o desperdício não existam mais no Brasil. Olá, Rafael, parabéns pelo seu dia. Eu também quero participar dessa luta. O que eu posso fazer para combater a fome? A primeira coisa é acreditar que podemos mudar esse problema. Afinal, não é só o governo que precisa agir. Você também pode ajudar. Participe de campanhas contra a fome e evite o desperdício. Fazendo isso, você entra para o time de quem combate esse problema. E contra o desperdício, o que eu posso fazer? A diferença pode começar na sua cozinha. Quando for fazer compras, não precisa encher o carrinho. Leve somente o necessário. E cuide para que seus alimentos não estraguem. Assim, você já está contribuindo para não alimentar o desperdício. Além da fome do desperdício, a obesidade também é preocupante no Brasil? Sim, isso porque quase metade dos brasileiros já estão acima do peso. Para fugir desses números, pequenas mudanças na sua rotina fazem toda a diferença. Praticar atividade física e adotar uma alimentação saudável já é um bom começo. Evitar doces, frituras, comidas industrializadas ou gordurosas com alto teor de açúcar, sal e gorduras. Ah, e é claro, abuse das frutas e hortaliças. Ah, e não esqueça de visitar sempre o seu nutricionista para garantir a sua saúde. Todo mundo pode ajudar para que no futuro a gente comemore o fim desses problemas. Aplausos